senhoras e senhores sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do erd o outro vídeo que eu fiz aqui que eu soltei essa semana foi um sucesso comparado com os números do canal foi um sucesso a galera se amarrou teve muitos comentários a galera se divertiu muito contava aqui tentando adivinhar filmes somente pelo frame da imagem do filme e aí algumas pessoas falaram comigo entraram no canal que 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 eu reagi né o movie quiz que o site é o movie tavern então já fica a indicação para vocês também seguir lá se quiserem continuar as brincadeiras de assistir os pedaços do ver as cenas do filme tentar acertar os filmes eles têm várias e várias e várias e vários vídeos postados mais pra frente eu vou fazer mais alguns de vídeo aqui mas achei legal que teve uma pessoa que mandou pra mim falou bem assim é de tem uns lá de trilha sonora eles tocam um trecho da música então tem que tentar acertar de qual filme de qual série é essa essa trilha sonora e aí eu achei um pequenininho de série de tv e hoje a gente vai brincar desse 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 joguinho aqui tentar acertar qual é a série a partir de dez segundos da trilha sonora da da série como eu já tinha falado antes eu não vi o vídeo antes obviamente porque senão não tem graça e sem mais enrolação vamos lá movie quiz soundtrack edition tv series aqui são as regras de dificuldade né parecer o m nem é fácil parecer o cara do do cunha médio e o cara do filme lá é difícil acertar o nome completo bom acertar artista meio ponto mas enfim vou tentar acertar a série bora lá tá essa fácil já sei isso aí é narcos né Rodrigo Amarante cantando sou e ele foi o que arde em tu piel sou e lá água que mata la siel sou e tá certo isso aí tá mudo tá mudo me roubaram um ponto Westworld não ouvi nada então não tem como saber voltou a ter som isso cara eu conheço essa velho isso não vou lembrar mas eu tô ligado eu já ouvi eu já ouvi isso em algum lugar a música não não é estranha é estranha house claro claro que não é estranho virou até meme né essa aí é de office só não se eu perder o meu meu aberturinha hoje é mais fácil ainda de reconhecer não precisa nem assistir a série para saber que essa é a abertura do the office é legal isso é prison break prison break certeza que é prison break não faz ideia isso é coisa bem infantil bem bonitinho desesperado housewives nunca assisti mas sei que não é nada infantil a trilha do dn elfman essa também é bem fácil essa é mole vou deixar um tempo antes de responder para vocês pensarem também não dá dica de vez mais é dexter muito bom gosto muito de dexter ficou meio repetitivo meio bobo do meio para o final mas eu gosto de dexter é bem title by ralph kent pegada meio brutamontes western faroeste contemporâneo mas não sei não me remete justiceiro eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não me pego é por utensílio uma maneira de não me cheiu o posmante A arte que série incrível motor o que quem não souber é um herege só a trilha da melhor série de todos tempos da história contemporânea do mundo break em pad não tem como 그래 marcou a história do muito independimento Perfeito A série mais assistida Na Netflix em inúmeros Suits Caralho Caralho Chega, arrepiei Pô, isso é bom demais Isso é super natural Isso é incrível Devia ter acabado na quinta temporada Ia ser perfeito Que isso? Uma gaita de folha Ela tá meio medieval Estou bom Tá de sacanagem né Porque ia acertar esse é muito monstro Essa é massa Essa eu também sei Melhor animação do quadro que tem E é Rick and Maury Simplesmente genial esse desenho Quem tem o Max aí assinado E nunca assistiu Vá atrás Que vale muito a pena Mar de referências da cultura pop Praticamente todos os episódios Muito inteligente Muito foda Isso é o Massive Attack Que tá cantando Mas não sei de qual é a série Massive Attack Inclusive é muito bom Gosto Nem sabia que o Massive Attack Tinha trilha em série Ó Na mesma proporção que eu lembrei de Breaking Bad Essa série mexeu com o meu psicológico Tão ruim que ela é Walking Dead Todo respeito a você que gosta tá Mas É ruim E só piorou Só piorou Decadência assim Excelente série de hipomédia tá Muito boa aí Community Uma das primeirinhas aí No estilo de fake documentary lá De mockumentary né Community A música me Eu já ouvi Mas não sei quem tá cantando Não sei qual é a série Mas a batidinha Me parece ser conhecida Orange is the Daniel Black Claro True Detective Quase Quase cantei igual Mas é True Detective Muito bom Inclusive todas as temporadas excelentes A segunda é um pouco mais fraca que as outras né Uma parada meio suspense Também né Mas não me bate Não me recorda Demolidor Da época que a Marvel fazia coisas boas Ó, aí Já acabou Bom demais, excelente É isso gente Bem mais rapidinho né, um vídeo bem menor do que o outro Que foi quase 30 minutos Esse aqui, pô, esse aqui é legal, esse aqui é bem desafiador É bem mais difícil eu acho, pelo menos pra mim Foi muito mais difícil tentar acertar As séries, ainda mais porque era série Porque série eu vejo menos do que filme Mas deixa aqui nos comentários Quantas você acertou, se teve alguma que você sabia Teve alguma que você ficou na dúvida, que você misturou Se teve alguma que você sabia só quem cantava E não sabia quem era que tava De qual série que era Aproveita pra seguir a gente também Nas outras redes sociais, arroba canal do Erd no Instagram Arroba canal do Erd no TikTok Quem quiser conhecer o nosso podcast de cinema É só procurar por o que você viu Aqui mesmo no canal do Erd Que tem até uma playlist lá com todos os episódios Onde eu e meu amigo Brunão comentamos aí Um bocado de filmes e de séries A nova temporada do podcast Quando vier Eu vou tocá-la sozinho Mas pra quem quiser ver o que a gente já produziu Tá disponível aqui É isso, valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo